Ou não? Beleza. Olha o setup como é que tá. Esquece essa parte aqui que tá uma bagunça. Mas a mesa... Ali eu também não preciso nem falar nada, né? Isso aqui é mudança, vai embora aqui, sofá, vai, enfim. Vocês sabem que eu vou me mudar esse mês, então, né? Releva. Mas, tá ligado? É assim. Essa mesa aqui, pô, ela vai ter... Ela tem 50. Essa mesa aqui hoje, ela tem 50. Ela vai ter 40. Vai diminuir 10 centímetros, tá ligado? Vai tá uma bagunça. Ela vai ser maior também. Essa aqui tem 2 e... Aqui, ó, tem 2 e 30. Ela vai ter 2 e 50. Vai ser um pouco maior. E vai ser com tampão espelhado. Eu vou fazer com 40. Já mandei fazer. Vai ficar um pouquinho mais curta. Ela vai ficar 10 centímetros mais assim. Mais aqui pra dentro, ó. Porque não tem problema não, é. Porque eu jogo o PC muito pra frente. Eu não sei se eu vou querer... Eu não vou querer mais que vocês vejam isso, sabe? Isso aqui só vai ser visto, sei lá, de vez em quando. Entendeu? Então, tipo assim, o que eu vou fazer? Eu não vou querer mais que vocês vejam o PC. A minha câmera, em teoria, ela vai ser essa visão aqui, ó. Ela vai ter... Eu quero que vocês vejam mais assim, sabe? Em vez de vocês estão... Hoje vocês têm essa visão assim. Eu quero que vocês fiquem vendo mais assim. Só que sem pegar o fundo ali. Tá ligado? Inclusive, eu vou até mostrar uma parada pra vocês aqui. Que eu vou botar lá. Que é o seguinte. Tá vendo aqui, ó. Eu vou ter no teto. Só pra vocês entenderem. No teto lá, do estúdio. Eu vou ter uma grade fixada no teto. Que vai dar um espaço assim, sei lá. De 5 centímetros. Essa grade, eu vou conseguir botar as iluminação onde eu quiser. Pensa que é uma grade. Ela vai estar pintada de preto. Uma grade cheia de furinho. Em cima. Isso no teto. E aí, o teto pintado de branco e a grade preta. Eu vou poder botar isso tudo. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu tinha esse croma aqui que eu comprei errado. Daí o gato. Um tempão atrás eu queria usar ele. Então, quando eu quiser fazer uma parada diferente. Não quiser usar fundo. E etc. Eu vou ter esse croma aqui, ó. Ele é perfeito. Ele puxa. Só que ele é de teto. Tá vendo aqui, ó. Eu vou prender ele. Ele vai ficar, tipo, preso no teto. Assim, em cima. Vocês não vão conseguir ver. Tá ligado? E aí eu vou conseguir, por exemplo, puxar ele e usar se eu quiser. Porque vai ficar reto. Não vai estar mais usando assim. Então, eu vou poder usar a angulação de câmera. Desse jeito. Eu vou poder usar assim. Vai ter aquela câmera alta lá no estúdio. Tá ligado? Alcançou? Fragou? Explica tudo de novo. Porra. Tá de sacanagem. Tá ligado? Então, vai ser meio que isso. Mas a mesa vai ser meio que igual, galera. A mesa é isso aí. Só vai ser maior e vai ser espelhada. Entendeu? Aí eu vou mudar um pouco a disposição. De Manaus, TMJ manda um salve pra Manaus. Olha o narguilho que eu nunca usei aí, ó. Nunca usei. Hoje o que eu uso aqui é esse suporte de monitor. Velho já, que já não segura mais nada. Eu vou querer botar todos assim. Inclusive, esse aqui eu botei assim pra poder girar. Eu deixei esse de lado por causa do OBS. Tá ligado? Eu quero mudar algumas coisas. Você vê como é que fica a fiarada, né, mano? Olha como é que é que você tem que ter dois no break. Um pra cada PC. Senão não segura, não. É uma bagunça, mano. Fio que vocês não fazem ideia. Olha isso aqui, mano. Isso aqui eu fiz na mesa também. A gente botou um... Essa mesa não tinha energia. Aí comprei um eletroduto. Botei uma tomada. Ó. Aí tem tomada por dentro da mesa. Aí é um fio, né? Aí liguei tudo aqui no fio. E ligo numa tomada. Tá ligado? Fragou? Então... A gente tem umas gambiarra aí que vai ficando top. Tá ligado? E outra coisa... É que meus fãs, né, mano? Eu preciso ter uma parede lá. Isso aqui eu vou levar também. Essa espuma acústica aqui é muito boa. Tá ligado? Eu vou levar isso. E ele reclamando de fio. Pô, mas o fio tá feio, pô. Outra coisa que eu tenho que fazer também aqui é o coca. 25 tamos juntos. Por exemplo, isso aqui, galera. Eu vou vender. Esse sofá vou vender. Mais tarde, passo na boca. Essa TV eu vou levar. Vai ficar no meu estúdio lá. Meu PS5. Essa poltrona eu vou vender. Né? O cockpit também eu vou mexer nele. Que eu vou botar ele com uma base embaixo. Tá ligado? Então eu vou ter um cockpit que faz vrum, vrum, vrum. Pra tudo quanto é lado. E eu tenho que dar um ajeitado que esse aqui foi o meu primeiro PC. Meu primeiro não. Meu primeiro tá lá embaixo. Esse foi o segundo, né? Que eu fazia live com vocês, ó. Tá tudo aberto, sujo. E aí eu vou mudar ele. Que esse vai ser pro cockpit. É um PC muito bom, mano. Mas olha como é que tá afiarada também. Sabe? É foda, véi. É complicado. Tá tão frio que eu não tô nem com ar ligado hoje, mano. E aí eu tenho muita coisa, mano. Monto monitor, impressora. Se vocês verem aqui, ó. Microfone. Isso aqui eu nem sei o que que é. Isso aqui é setup de stream, né? As porra bem que eu trouxe ilegalmente lá. Ilegalmente o caralho tá louco. Entendeu? A mochila de stream. Toda aqui. Instalada. Aquela mochila nossa com a câmera. Pra fazer live. Tá no estilo. Essa mesa de som aqui eu comprei, né? Essa mesa de som aqui. Porque a minha tinha desatualizado. Mas eu não sei bem se eu vou usar ela ainda. Trouxe lá de fora. Desistentes. Deixa eu ver mais. Nem sei, mano. Tanta coisa. O notebook ali. Porra, coisa pra caralho, mano. Tecnologia aqui tá reinando. Tá ligado? É isso, mano. Faz rifa. Tá ligado? Encaminhamento pra PRF. Dou 50 pilas. Dou 50 pilas em quê, mano? Em quê que vocês dão 50 pilas? Esse Stream Deck aqui também é top. Porque eu consigo mudar os layouts de câmera. E eu consigo desligar a luz, ó. Tá vendo que apagou a luz aqui, ó? Apertando um botão. Aí, se eu quiser, quanto vai ter estádio... Fernando Luizão mandou 2 reais e 10 centavos. Ou mudando a cor. Qual que é o tamanho do seu mousepad? Qual que é o tamanho do seu mousepad? Esse mousepad tá sujão. Mas eu tenho outros ali reserva. Inclusive, eu tenho até outro teclado aqui, ó. Que eu tava usando. Da mesma marca. Eu tava usando esse teclado da Aco. Tá? Aí eu mudei pra esse, que é da Aco também. Só que versão Dragon Ball. Meu mousepad também é da Aco. Ele é 90 por 40. Só que eu sempre tenho reserva, mano. Porque olha aqui, ó. Isso aqui é sujeira, ó. Tá vendo? Eu não costumo. Aqui é um monte de mousepad, mano. Um monte. Aí eu acho que eu tenho até dois mousepads fechados. Reserva aqui. Ó. Eu tenho um Switch Brow. Ó. Eu tenho esse aqui fechado. Que é full preto da Logitech. Que eu só uso a mesma marca praticamente. E eu tenho rosa. Também fechado. Eu sempre tenho um produto fechado assim. Caso eu queira trocar. Não ter me sentindo confortável pra fazer live. O Switch Brow da Aco. Esse teclado que eu comprei pra testar e não usei. Que é um MK721. Da Cooler Master, né? Esse é o da Cooler Master? É o da Cooler Master. Que vem com o Switch sobrando. Olha como é que ele é lindo. Ele é feito com uma base de metal brilhante. Ó o barulho do Switch. Mano. Muito lindo ele. Ele tem uma tecla personalizável aqui. Ó. Não testei ainda. É tudo que eu tenho. Porque eu sou meio tecnológico. Eu gosto. Eu vejo vídeo de setup assim. Não é na zoeira não. Eu sou meio nerd nisso. E eu gosto de colecionar essas coisas. Não vou mentir. Sou meio acumuladorzinho. Nesse rolê. Tá ligado? Deixa eu ver. Acho que coisa que eu tenho. Ah. Tem algumas coisas aqui ainda sim. Eu tenho um... Aqui é esse negócio de trás do mouse. Lâmpada. Tem o... Isso não é pé de sobrar não. Isso é da caixa. Tem algumas coisas aqui que são fita LED fechadas. Tá ligado? Coisa que eu posso precisar. E eu tenho esse teclado. Aqui que eu ganhei do irmão do Turzinho, mano. Também. Que é um Black Widow aqui. Irmão do Turzinho me deu. Da Razer, né, mano? Isso aqui eu te peço apresentações também. Vocês sabem, né, mano? Top. Teclado. Teclado eu gosto. Não consigo fechar a caixa. E aí tem mais aqui, mano. Vocês vão achar que eu sou maluco. Os funk que eu ganhei da Fernanda. Que eu só vou usar na casa nova. Tá ligado? Aqui não vai dar pra ver, não. Tem mais um teclado aqui. Da Logitech. Um não. Dois. Dois iguais ainda. Porque quebrou um e eu comprei outro igual. Eu tava gostando de usar ele. É. Teclado eu acho que eu tenho muito, né, velho? Eu tinha comprado porque eu gosto muito de usar, velho. Então, é porque um quebrou. Tá ligado? Eu acho que é. Deixa eu ver se eu tenho mais algum. Tá. Não tenho. Né. Isso aqui é aquela webcam que eu comprei. Pra botar alguma coisa ali. Isso aqui eu tenho sobrando. Que é um... É um wireless. É... Na TP-Link. Que eu deixo aqui. Porque eu acho que eu vou precisar num setup pra puxar um wireless de um PC. E aí acabou que eu consegui puxar o cabo de rede. Cara. É isso, mano. É isso que eu tenho, mano. Eu tenho umas paradinhas bem nerd, ó. Então eu vou ter um play lá no setup. Eu vou ter... Tem um somzão. Tem esse carregadorzinho aqui. Tem um lance da fita LED que acompanha na televisão. Quando você liga ela. Com esse sistema aqui. Mas funciona meio cagado. Tá ligado? Tem muita coisa, mano. Tá vendo que eu tenho fã com tudo aqui? Aqui tava tudo bonitinho. É que agora... Tá de mudança, mano. Isso aqui foi o que eu ganhei lá. Nossa. Isso aqui eu trouxe dos states. Ó. Isso aqui eu ganhei. O que é isso aqui? Ah. Isso aqui é uma lâmpada da Atom. Pra fazer um bagulho com um bagulho de sub. Da sub. E piscar. Tinha até esquecido disso, mano. Comprei dois modelos lá na Amazon. Isso aqui é aquele Spore Bank que carrega do lado. Sabe? Que eu comprei vários pra poder fazer live. Caso eu precise. Ele vem assim. Ele é um Spore Bank. Que você conecta ele. Deixa eu abrir aqui. Não precisava abrir isso agora não, mas... Ó. Caralho, velho. Com uma mão. Olha. Aí. Ele é um Pore Bank. Esse aqui deve ser o USB-C. Esse é o USB-C. Porque era pro iPhone 5. Ele você puxa assim do lado e conecta do lado do celular. Tá ligado? Então, por exemplo. O celular tá aqui. Ele conecta do... Tá. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Pra vocês não terem ideia. É meu iPhone 15 que eu não mudei de celular até hoje. Porque eu fiquei com preguiça de mudar o bagulho. Mas, enfim. Ele bota aqui do lado, ó. Então, ele vai sempre carregar a bateria. É que eu não vou encaixar ele agora. Ele fica aqui do lado e você usa sim. Porque fica mais prático pra você poder usar. Tá ligado? Então, assim, mano. É... É umas paradinhas meio tecnológicas. Eu não sei se isso aqui no Brasil tá vendendo ou não. Eu comprei uns três desse aqui, mano. Porque lá fora é barato. Tá ligado? O outro eu já tava usando. Deixa eu ver. Ó. Tem outro aqui. Ele vem com a tampinha. Esse é de outro modelo. É porque eu não achava aqui no Brasil. Aí eu comprei. É isso aqui eu ganhei, tá? Isso aqui eu ganhei lá do COD. Inclusive um relógio. Já mostrei pra vocês um relógio. E esse negócio pra conectar no celular. Pra iPhone. Pra jogar. Tá até lacrado ainda. Eu ganhei dos caras lá. Tá ligado? É, mano. É isso, pô. Coisa pra caralho. Isso aqui é kit pra fazer live de bicicleta. Vem um kit com... Mano. Ai, mano. Eu tenho que pensar como que eu vou arrumar isso tudo. Tá ligado? É isso, mano. Gente, vamos lá. Tudo que eu mostrei pra vocês... Basicamente tem relação com live. Tudo. Tudo porque eu quero ter alguma coisa pra fazer isso que a gente faz acontecer. Mas...